Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que é revoada em Brasília Capital do solteiro, meu destino, minha ilha Aonde que eu faço toda minha correria Aonde que eu faço toda minha correria Quando o bonde já encosta, hoje o frevo, nós pipoca Grave, sobe, bunda, desce, que menina elegante O Detran quer me parar, mas nunca vai me encontrar Do viver no mais um sonho, nunca mais vou acordar Ou de Porsche ou de Jaguar Essa beat vai dançar, vai dançar, vai dançar Quando grave vai tocando bunda, não para de balançar Balançar, balançar, balançar Vai ter salseiro na quebrada, bruxaria e revoada Busca a Jack de mel, Skank, MD e baile pelas ruas de Brasília Toco os foguetes da Nase e elas vêm Não quer mais os boi, só colar com nós Pode avisar que quem tá no toque é nós Não quer mais os boi, só colar com nós Pode avisar que quem tá no toque é nós O Detran quer me parar, mas nunca vai me encontrar Do viver no mais um sonho, nunca mais vou acordar O Detran quer me parar, mas nunca vai me encontrar Do viver no mais um sonho, nunca mais vou acordar Não quer mais os boi, só colar com nós Pode avisar que quem tá no toque é nós Não quer mais os boi, só colar com nós Pode avisar que quem tá no toque é nós É que hoje eu tô no bailão, eu tô de copo na mão Tomando uísque do bom, o tal do Dom Perilhão A revoada vai truvar, não tem hora pra acabar A festa de outro nível, bota as beat pra sentar Em Brasília é nós que tá em outro patamar Em outro patamar Vivendo do sonho, mas pros bico é pesadelo Ela tá de lá, vê lá, jogando o seu cabelo Eu todo de crocodilo, andando na madrugada Hoje os menor assusta, na pista não dá uma falha Humildade tem no peito, isso eu trouxe de casa Fé que nunca se abala, sempre com os pés no chão Todo dia em revoada com essas faixas de plantão De jet em Brasília, vulgo capital das notas Vou encontrar lá na rola que eu tô em mar de xoxota Jet que tacando água, bebê pique e tá pelada Acho que é uma revoada Mano, não tô entendendo nada Era só pião de quebrada, as mina tá tudo pelada Bebê tá em desespero, mas fala a verdade Tô entre um sonho e a porra da realidade Ela senta com vontade Quando bate o grave Dentro do meu loja Ou então dentro da nave E ela fica à vontade Quando fuma um beck Gostou do meu jeito Uma louca de Juliette E ela fica à vontade Quando fuma um beck Gostou do meu jeito Uma louca de Juliette É que hoje eu tô no bailão Eu tô de copo na mão Tomando whisky do bom O tal do Dom Perilhão A revoada vai truvar Não tem hora pra acabar A festa de outro nível Bota as beats pra sentar Quer revoada em Brasília Capital do solteiro Meu destino, minha ilha Aonde que eu faço toda minha correria Aonde que eu faço toda minha correria Pode avisar que quem tá no toque é nóis Eu tô de copo na mão 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 Eu tô de copo na mão